Música Antecipando o Porto Alegre em cena, videoconferências e mesas de debate online serão promovidas em setembro, além de um canal no Youtube. Na programação, muitos artistas da capital e em determinados momentos o festival vai para as ruas de Porto Alegre. Como tema da edição, o corpo do futuro, humanidade e natureza em um cenário de pós-pandemia, pós-gêneros, de trans-humanos, um conceito além dos ciborgues e em um novo cenário climático. A inclusão da língua brasileira de sinais também vai marcar as apresentações e discussões. A programação do evento está prevista para ser divulgada no mês que vem. Música